O aplicativo iClubes foi criado pelo engenheiro e empresário Pablo Augusto. A ideia a gente criou dentro do aplicativo o Clube Corrente do Bem. O que é o Clube Corrente do Bem? É um clube onde as empresas podem ajudar a Santa Casa sem custo nenhum, apenas doando cupons de desconto exclusivos para o Clube Corrente do Bem. E também as pessoas poderem fazer doação para a Santa Casa através do Clube Corrente do Bem. As pessoas fazem a doação de uma maneira bem simples, bem fácil. Elas fazem o cadastro de um cartão de crédito simples no aplicativo, põem o valor para doar, um valor bem acessível, a partir de R$ 12,00 por mês, mas ela pode escolher se ela puder doar mais. E a partir de então que ela faz esse cadastro uma vez só, a doação ocorre todo mês através do cartão de crédito. E isso a gente consegue ajudar um pouquinho de todo mundo, ajudar bastante a Santa Casa. A ação visa arrecadar recursos para a Santa Casa. Para se cadastrar, pessoas físicas e jurídicas podem acessar o endereço eletrônico www.iclubes.com.br A gente vai deixar aqui com vocês o site. Ele só entra no site e faz um cadastro simples da empresa dele e um cadastro simples do cupom que ele quer doar para o Clube Corrente do Bem. As pessoas, a gente vai deixar aqui também o site do aplicativo, só baixar o aplicativo e lá ele escolhe o Clube Corrente do Bem. É um aplicativo que tem outras ONGs, então escolhe ali dentro das ONGs que estão cadastradas o Clube Corrente do Bem e faz a doação ali de uma maneira bem simples e fácil. A iniciativa conta com o apoio da Associação Comercial Industrial de Mococa, que não tem medido esforços para ajudar o hospital. A Associação Comercial é uma entidade representativa que tem por objetivo levar soluções para a cidade. E nós entendemos que a Santa Casa é um patrimônio. Eu tenho a oportunidade de conhecer algumas cidades aqui da nossa região, os hospitais, os locais, e nós sabemos o patrimônio rico que nós temos na mão, que é a Santa Casa. Todo mundo aqui, pessoas que vêm, visitam a Santa Casa, fala para o pessoal, não tem na região uma assistência, um trabalho tão bem feito, uma estrutura. Então, assim, nós entendemos a importância de manter essa estrutura, de procurar dar sustentabilidade para esse trabalho, que nós sabemos que é muito difícil. Muitas pessoas falam, mas isso é responsabilidade do governo, do prefeito, é responsabilidade nossa. A Santa Casa é um patrimônio nosso. Nós temos que cuidar. E a Associação Comercial comprou essa ideia, estar junto, incentivando, colocando-se à disposição para poder esclarecer, para fazer com que essas empresas credenciadas tenham benefício também, porque as pessoas que doarão R$ 12,00, esses R$ 12,00 vão transformar muito mais que R$ 12,00. Ela vai receber de volta com desconto, e as empresas que estarão dando desconto, terão novos clientes na sua loja. Então, é muito importante, é uma corrente do bem. É entender que a responsabilidade desse projeto é nosso. Eu costumo dizer assim, a gente só se importa como uma causa quando ela é nossa. Então, essa causa é nossa, o hospital é nosso, e nós temos o dever de apoiar, participar, como eu, como empresário, eu, como pessoa física, e também como representante de uma entidade. Então, participe, entenda. É muito simples o cadastro, e eu tenho certeza que, com essa corrente do bem, a gente vai fazer do nosso hospital, da nossa Santa Casa, que já é referência estadual, seja referência nacional em sustentabilidade. Então, a gente conta com você, a Associação Comercial está contando com seu apoio. De acordo com o doutor Pedro Paulo, o projeto é muito bem-vindo, porque fortalece o trabalho que a Santa Casa faz no atendimento à população de Mococa, mas também de toda a região. A gente tem que ir se inovando, né, porque as demandas lá no hospital, elas são cada vez maiores. Nós atendemos, como o Pablo colocou muito bem aqui, um percentual grande da população, a maior parte das pessoas que nós atendemos via Sistema Único de Saúde. E, assim, a ideia da gente é dar, é prestar cada vez um serviço melhor a toda a população. Então, só que para prestar esse serviço com mais e mais qualidade, a gente precisa de recursos. E, infelizmente, nós já colocamos isso inúmeras vezes, que a quantidade de recursos que vem do SUS não é suficiente para manter. Então, assim, através desse aplicativo, nós vamos dar a oportunidade para a população ajudar, através do cartão de crédito. Hoje, todas as pessoas têm cartão de crédito a partir de um valor que é R$ 12,00, que para a maioria das pessoas não vai pesar. e é uma forma de ajudar sem também, de uma forma muito prática, porque quando você cria, igual muitas pessoas procuram a gente na rua, falam assim, ah, por que vocês não criam um carnê? Porque é complicado, porque o carnê eu tenho que correr atrás. Dessa forma, através do aplicativo, as pessoas vão poder colaborar a partir de R$ 12,00 de uma forma muito simples, porque todo mês vai descontar ali e aquele dinheiro vai cair na conta do hospital e quem estiver doando esse valor a partir de R$ 12,00 vai ter o benefício de ter desconto na rede de comércio que estiver realmente credenciada e que vier nos ajudar. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa importante. Eu só tenho que agradecer muito a iniciativa do Pablo, agradecer muito a iniciativa da Associação Comercial, que está apoiando a gente muito nesse projeto e eu acho que, assim, é uma coisa para a cidade abraçar e vai ser, com certeza, mais uma fonte de receita para o hospital e que não vai pesar para ninguém. Então, eu acho que a gente fez tantos eventos, tantos leilões, tanta coisa. Hoje nós não estamos podendo fazer os eventos, mas nós temos essa forma da população nos ajudar sem pesar para as pessoas, porque quem doar vai ter depois o benefício do desconto no comércio. E cada vez, muito bem lembrado aqui pelo Pablo, nós estamos cada vez precisando mais. Então, hoje mesmo, acabei de sair de um plantão de UTI, nós estamos hoje com 12 pacientes de Covid internados em UTI. 12, entendeu? Estamos no pico. Realmente a gente precisa, e não é só por causa do Covid, né? Eu acho que são tantas as demandas, então acho que daí a importância realmente da gente conclamar a população para nos dar mais esse apoio aí. A expectativa é que representantes do comércio e da indústria possam participar, assim como pessoas físicas que serão beneficiadas com esta ação. Hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Então, a gente faz ali uma conexão bem fácil. O que é importante, gente? Eu acho que realmente a sociedade de Mocoque engajar nesse projeto Corrente do Bem para ajudar a Santa Casa. Tanto as empresas doarem os cupons, quanto as pessoas doarem aí, quanto puderem doar mensalmente para a Santa Casa. Tão importante quanto a doação é todo mundo estar engajado, acompanhando esse movimento e ajudando cada vez mais. Essa é apenas uma forma de ajudar, existem outras, né? Mas a gente vai engajar as pessoas a participarem mais da comunidade ali e do Clube Corrente do Bem. A CEI enalteceu o trabalho da direção da Santa Casa, que tem criado ao longo do ano diversos projetos. E isso tem feito a diferença. Está proporcionando atendimento de qualidade à população, principalmente neste momento de pandemia e isolamento social. Costumo dizer assim, é muito fácil administrar qualquer coisa quando você tem dinheiro. O difícil é administrar quando recursos são escassos. E a gente tem acompanhado de perto esse trabalho. Sabemos a seriedade, o compromisso de fazer com que essa instituição, Santa Casa, tenha o objetivo de servir sem distinção. Então, as pessoas que estão no SUS têm o mesmo tratamento do particular. A UTI é para todos. A UTI Covid é para todos. Então, nosso compromisso como cidadão é entender isso, apoiar, estar junto, porque é nosso. Não é da diretoria, não é da cidade, não é do governo. O hospital, a Santa Casa é nosso. Quando nós entendermos isso, nós comprarmos essa ideia, envolvermos, eu tenho certeza que todas as pessoas que passarão por lá jamais faltará recursos, como não tem faltado, mas terá um suporte muito maior para poder a sua recuperação seja breve.